E agora há pouco, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou uma alta menor para o imposto sobre produtos industrializados, o IPI de alguns móveis e produtos da linha branca. As novas taxas valem até setembro deste ano. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que está no Ministério da Fazenda, e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Agora há pouco, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou a recomposição parcial do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados para Móveis e para a chamada linha branca. As novas alíquotas valem a partir da próxima segunda-feira e até setembro. Pra você ter uma ideia, alguns exemplos, a alíquota do fogão, por exemplo, passa de 2% para 3%, tanquinho de 3,5% para 4,5%, refrigerador e congelador de 7,5% para 8,5%. No caso da máquina de lavar roupa, não terá aumento. A tarifa alíquota continuará sendo de 10%. O IPI para móveis, painéis e laminados passa de 2,5% para 3%. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mântega, em conversas com o setor, o setor garantiu que não haverá aumento de preços ao consumidor e também que essa medida não vai afetar as vendas. Eu conversei com o setor, trocamos ideias sobre o impacto dessas medidas e a conversa evoluiu no sentido que o setor vai procurar absorver esse aumento de tarifas, de modo que o preço não se eleve. Então, os setores, tanto o varejo quanto o setor produtor, farão um esforço de acomodar essas alíquotas, esse aumento de alíquotas nos preços atuais. A redução do IPI para a linha branca foi implementada em dezembro de 2011 para estimular o consumo e aquecer a economia.